Ora malta, bem vindos a mais um vídeo. Aqui o amigo Jon contactou-me para eu lhe emprestar aqui a minha M4 para eu fazer um comparativo. Mas ainda tens dúvidas? Ah pá, Jon. Este gajo é maluco, este gajo é maluco. Já viste o peso, já viste bem o peso disto. Tá bem, tu já vais ver como é que elas te mordem. O peso conta muito, apesar de eu ser muito mais pesado que tu. Tá bem, já vais ver como é que elas te mordem. Ele pediu-me esta trotinete tempestada para fazer o comparativo com a trotinete dele em termos de condução, para o dia-a-dia, prós e contras de uma trotinete sem suspensão e com uma trotinete com suspensão total. Esta tem à frente, tem atrás, tem suspensão de banco. E o homem, como agora já voltou a Tabadocha, anda a fugir da prósia. Pá, ouvei a quarentena, não foste levar a ração. Pois, tem que levar mais ração. Diz que aquela com o uso e com a quilometragem aleja um bocadinho os joelhos e quis comparar com uma com suspensão total. Mas, no meu canal, comparar não é isso. Comparar é a gente meter lado a lado e comparar a dar gás. O John vai fazer o vídeo dele, à maneira dele. Depois, vamos fazer um vídeo aqui à minha maneira. Vocês fiquem por aí. Eu vou deixar o homem testar o que quiser testar. Eu vou pôr a minha trotinete na velocidade mais fraca, que é para ele não ver a jardra daquilo e não ficar já com medo. Então, eu vou programar aquilo para a velocidade de 1. Pá, tu é suficiente a velocidade de 1. Para tu testares. Depois, quando formos comparar comigo, eu vou pôr na velocidade de 3 e tu vais ver como é que elas te mordem. Mas, fiquem por aí, que a seguir à introdução, vai haver pica, vai haver pica! Então, vamos lá. Como eu tinha dito, vamos fazer o comparativo. Mas, vamos fazer dois. Fazemos um a subir e um a descer. Corre, então, isso... É mais rápido de arranque. Não é tão rápido. Isso é mais rápido de arranque? Não é, meu. Queres comparar? Então, olha... Eu sou muito mais pesado do que tu. É pá, não tenho nada a ver com isso. Bora. Então, vamos lá. 3. 3, 2, 1... Ai, o gajo está a balanço. Ah, quanto é que tem aqui? Ah, o John, o que é isso? Então, John, o que é que se passa contigo? Olha, eu vou desacelerar um bocadinho. Olha, mete-te ao lado, João. Mete-te ao lado, vá. Quanto é que isso vai? 1, 2, 3. Olha, vou esperar outra vez, João. Queres que o onde? Vem ao conde. Bora. Olha, acompanha. Deste batota, deste balanço, e mesmo assim, não basta nada. Não, não. É comparativo. Agora vamos a descer. Agora vamos a descer. É comparativo, é comparativo. Vá. Deixa-me ir para este lado, para te filmar deste. Esta não tem arranque zero, ou só arranca de balanço? Não, não, tem arranque zero. Não tem arranque zero, mas... Está bem. Eu peço 110 quilos, meu. Ó, filho. Vai. Emagrecesses. Não há, não há, não há, não há balanço agora. Agora, agora é a... 3, 2, 1. Olha o quebrão. Olha o quebrão. Que aí vais ao conde do volante. Vais ao conde do volante. Olha o quebrão, Zé. Não levas nada, Zé. Não levas... Ah, e até me solta o chapéu. Até me solta o chapéu. Bom. Isto é tanta jardem que até me solta o chapéu. Pá, pronto, está feito o comparativo. Não levas nada. Já sabem, a trotinete mais rápida é a minha, que o meu ouço. Pessoal, pá, a corrida acaba ali no Toyota. Ah, é? Cá tem outra Toyota. Calma. Olha a vista que é um. Ah, cabreão! Ah, que é um. Grande animal. Bem, malta, está mais que visto que este animal nem com batotas. Nem com batotas. Eu farto-me dizer. Há uma diferença abismal entre as trotinetes normais de 300 eurites e esta M4. Ainda não é um BMW. Mas isto é uma gandajarda. Isto é uma gandajarda, Jhon. Não, não. Esquece. Não tem nada a ver com o resto. Esquece. Há as trotinetes e depois há isto. E depois há isto. E não há melhores. E não há melhores. Mas isto para a gama já há média fixe. Média fixe. Isto é muito a nice. Ah, não, não. Tem tudo. Tem tudo. Tem tudo. Arranque, tem conforto. Isto é muito fixe. Pá, mas também isto é o custo ao dobro da imédia do custo da motora. Mas também faz o dobro. Sim. É, faz o dobro. Bem, malta, na descrição vou deixar mais uma vez o link desta trotinet. Para mim, sem dúvida, a melhor que eu já andei até agora, até este vídeo. Foi a melhor que eu já andei até agora. Da minha parte, despece-me. Fiquem bem. Na descrição vai estar também as minhas redes sociais, as minhas plataformas, as minhas plataformas de apoio. A rede social ali do Jhon. Olha, eu fiz o teste e fiz um comparativo. Ente já, agora quem quiser passar, deixa-se o link e eu fiz um comparativo. Porquê de usar esta Kugo e porquê de usar esta Kugo. Depois passem no canal do Jhon e veem essa coisa toda. Fiquem bem. Um grande abraço e um grande GAS! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho